Aqui podemos encontrar, nessa verdade é terra Que o nosso peito nos dá, vamos ver essa verdade Aqui podemos encontrar, nessa verdade é terra Que o nosso peito nos dá, vai lá que é a raiva Que o nosso peito nos dá, o poderá, o poderá, o poderá, o poderá Que o nosso peito nos dá, vamos ver essa verdade Que o nosso peito nos dá, vamos ver a raiva A rei quer acreditar, se humilhar com essa terra, com o ódio é vencedor, vencedor a vencedor. A rei quer acreditar, se humilhar com essa terra, com o ódio é vencedor, a rica mandou bem, com o ódio para nós cantar. A rei quer acreditar, se humilhar com essa terra, com o ódio é vencedor, vencedor a vencedor. A rei quer acreditar, se humilhar com essa terra, com o ódio é vencedor. Amém. Amém.